Oi gente, tá começando meu primeiro vídeo aqui no canal Eu vi o vídeo de hoje, eu fiz uma trollagem com meu namorado Um chupão falso no pescoço Se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou deixando o seu like, se inscreva no canal Ative o sininho da notificação Já me segue lá no Instagram E é isso, bora pro vídeo Sim, ela é a bateria do celular do tamanho Vamos fazer um teste, hein, só vamos fazer um teste E aqui, tá servindo aí Tá com certeza, esse beladeiro Tá, puxiu, eu gostei do meu namorado Cadê o teu? Tá descargado? Tá, puxiu, eu gostei do meu namorado Só não me prestei, tá Três dias depois Cadê? Cadê o quê? Eu já não prestei, não Pra quê? Tem que prestar Oi, mulherzinha Adultaram Oi, mulherzinha Assim Eu quero prestei com a canela Oi, Mônica Tá com chulê Mônica, Mônica Como é? Tá com chulê? O teu tá com chulê Tá com chulê Víde, me fala que tá com chulê Não, dá certo Que chulê, trago Não, dá certo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?